Olá pessoal galerinha tudo bem com vocês aqui que fala deixa eu me volto com mais um vídeozinho de CK3 e vamos dar a oportunidade na verdade agora o império virou o império das matriarcas né basicamente é só mulheres e para a próxima herdeira também vai ser uma filha né mano mas não é porque eu quero tá que o jogo tá tá me dando as possibilidades enfim é galerinha eu tinha comentado com vocês né que a gente iria focar no nosso domínios para gente dominar só que eu tô querendo aproveitar uma uma resenha que tá rolando aqui na bavária que eles estão no atleta tá vendo aqui ó 14k de tropa e ele só tem isso aqui então se eu for multiplicar isso aqui ele teria com volta de uns 50 a 60k de tropa patrão tá ele tava em e a a mano a gente tá em trégua e eu vou lá na Alemanha que eu tinha falado para você tá vai ser uma guerra santa e essa guerra tanto aqui ela que eu não sei como é que ela não faltava 45 milhão de pessoas né cara eu pensei que daria para eu puxar como eu tava fazendo antes mas eu acho que não vai dar jogar só com os retos tá mas eu acho que não vai dar acho que vou ter que jogar é uma forma mais e aí subjetiva eu acho que seus pegasse mais tropas é de mais cenários talvez 10 na verdade não conseguiu contratar uma de sagrada né é simples sim pai e talvez sim a e você não está só pode contratar uma que falta de sacanagem tá bom esse cara que tem muita cavalaria de frente já tá ótimo eu acho que eu não vou precisar contratar ninguém que eles estão aí se eles virem de bobeira vai tá tendo bom tá e aí a gente tem a vontade a gente vou deixar a gente vai finalizando isso aqui a gente vê a questão lá de Alba eu tô fazendo aqui um correio para só para tirar uma dúvida é muito inquisito na verdade não era nem para ter feito aí não era para ter feito em Alba mas a polícia me acompanha certo então a gente vai sacar o tempo que a gente tem isso aqui as as construções estão a milhão tá muita coisa ainda não leva das cidades novas que eu peguei principalmente a parte do que foi a ver e para o branco a sala do branco e tal compara uma roupa que eu mais um dia a gente chega lá tá e outra coisa também nível 8 o máximo das paradas então a gente a maioria das coisas já tá indo para o outro nível tem coisas que vale milzão como não tem coisa que vale milzão tem isso aqui é uma merda como concubídeo mas porque ele tem nenhum atributo interessante gostosinho se quem a gente vai usar meu Deus essa é muito bom porra nenhuma mas enfim faz parte que a gente pode já entrar nessa parte de agora e aí a gente vai fazer isso aqui na medida do possível a ver a tropa de serra de ser pela misericórdia o Amém. 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 Então, galera, vamos lá. Lá no norte, a batalha aqui foi bem de boa como vocês viram, só teve uma cagadinha Que eu fiz, que eu realmente subestimei Eu pensei que a gente iria zoar forte Mas eles estavam com bastante tropa renomada Mais ou menos do mesmo nível que o da gente Eles conseguiram ganhar uma batalha pura aqui E zoou tudo Mas, no geral, quando eu levantei as tropas Deu tudo certo, tá? E agora a gente colocou diversas pessoas da minha família Para a gente, enfim, tá? Então agora tá todo mundo lá Todo mundo aqui da região da Alemanha É todo mundo da minha Não necessariamente da minha cultura Mas da minha família, tá? Se um ou outro cair É porque alguém cumpriu ele E fez sacanagem com ele, tá? Mas, no geral, é isso aí Outra coisa que eu tava sacando rapidamente Foi a questão da aceitação cultural É muito baixa, tá? Tem um líder cultural, né? É complica também Tem até que dar uma sacada nisso aí É... Isso... Não, não é que não Tá melhor que não Hum... Esse é um líder cultural muito suspeito também, né? Tá... Vamos lá É... Enfim Aqui vai demorar, tá? E isso já tá replicando em diversos problemas Desse... Desse Revolution vai vir a qualquer momento É... Justamente porque eles também não são católicos, né? Aliás Uma área dele é católica Outra área... É... Aquele padrão católico normal Tem uma galera que era do Satru Só que... Recentemente eles foram dominados, né? Na verdade não Já fala um tempo já É verdade Já tá... Caramba, os católicos aí já tomam muito Tem que perder o Bissantino, velho Tem que perder o Bissantino Que loucura Enfim Faz parte Que seja, tá? É... Quer queira, quer não? É um... Vai ter decidência revolução aqui É certeza Não tem pra onde correr Vai estourar indiferente de poder ou não Assim como estourou aqui um decidência revolução aqui no meu território É de 4K de tropa Mas vai estourar, tá? Não tem pra onde não E ele já pode me dar claim E esse claim vai acontecer em 5 meses E é por isso que eu também não vou entrar em nenhuma outra guerra, tá? É... Porque senão você vai... Eu vou ficar perdido e vai dar problema, tá? Outra coisinha também que facilitou aqui Minha tomada do reino da... Da Irlanda É o que é o seguinte Todos os locais que tem reis da minha família Eu posso vir simplesmente aqui E clicar aqui, ó Reivindicar título, tá? Eu venho aqui e compro o título dele por 150 de Renault, tá? Basicamente isso Você vai lá e compra isso aí Caboço, tá? Porque eles são parentes seus Então você consegue fazer isso, tá bem? Fazendo isso você tem um claim direto Naquele reinado Como se fosse você mesmo, tá? A nossa imperatriz aqui Ela vai ter um claim direto Então Isso aí já me dá disponibilidade de... Reivindicações papais, tá? Então eu tenho reivindicação aqui no reino da Croácia E também tem uma reivindicação no reino da Sérvia, tá? Vou fazer isso agora Não, tá? Olha, ainda sério Vou fazer isso agora Não Por causa da decidência O outro vai estourar Vou esperar lá vir Vou amassar ela Vai ter um outro que vai se revelar junto ali, né? Que... Tem uns otários que... Mesmo pagando Fazendo parceria com os caras Os otários estão ali Querem se arrombar Vão tudinho se arrombar junto com eles também E aí depois a gente dá os dois ultimatos lá na Croácia e na Sérvia junto A gente faz uma batalha só Resolva ali de uma vez só Já em Alba Eu não consigo fazer isso Porque ele não é da minha família, tá? Eu não consigo comprar reivindicações dessa forma, tá vendo? Não consigo Então tem que dar a declaração de guerra padrão Que é por reivindicação ou por guerra santa, tá? E guerra santa não dá pra fazer dois, dois, três claims Como eu gostaria que ocorresse Então dá pra gente fazer uns claims aleatórios, né? Do cara ali, do cara aqui, do cara lá, do lado lá Aquela resenha toda que é o que eu vou fazer, tá? Então Alba a gente vai comendo devagar É uma grande chance que eu evite ficar mostrando isso pra vocês aqui Essas resenhas de Alba Tem uma grande chance, tá? Porque isso aqui literalmente é muito desinteressante E é um crime muito bosta Sinceramente, tá? Basicamente isso, gente Que tá rolando tudo no momento, tá? Cara Eu vou falar mais 50 Isso aqui é muito bom Isso aqui é muito mais, será que vai ir? Vai abafar isso aqui? Não acho que não, né? Porque a galera aqui é puta por causa da religião Tem pra onde correr, não Né? Comperia, né? Pela livre Quer dar a fazer o quê? Outra coisa também Estamos lisos Apesar de todos os pesares Estamos muito lisos E... Esse liseu Ele vem por causa do... Dos updates das cidades, tá? Porque tem updates aqui nível 8 mil Principalmente esse do Rio aqui Ele é 5 mil, tá? É 5 mil na cara Pô, pô, pô 5 pau Aí você só vê seu dinheiro Derretendo Fácil Depois isso aqui acho que é uns 3 pontos Tá? A gente tem muita grana Tem muita grana, mano Aí eu acho que só isso aqui As poucas atadas das cidades que eu fiz Da última era feudal até agora Eu acho que já foi uns 100, 150 caras de grana Ou próximo disso, tá? Vou ver nesse intermédio aí É... Gente, é o seguinte Eu vou finalizar esse episódio Porque... Próximo roleplay A gente vai fazer Se defender dessa galera Pegar a Croácia Pegar a Sérvia Se der Se der A gente vai fazer alguma coisa aqui Contra Nossa, o maior magia, né? Aí você só pode ter Uma vez na vida Eu não posso Beleza Não me lembro de ter usado isso Se eu usei, eu não me lembro Não me lembro de ter usado não Porque às vezes eu fico botando a agonia aqui Na vontade Que eu faço besteira Vamos lá Aí com isso aqui agora A gente não tem muitos claims A dar também a galera Então aí a gente vai ter que pegar Alguma linha Para a gente ou falsificar Mas aqui é por um dado, né? Ou forçar a vassalagem na galera também E meter o cacete Desses putos São possibilidades que dá para a gente fazer E também diminuir Com o belo justo Que é uma delícia, né? É basicamente isso Não tem como seguir a linha lá De educação Para forçar grandes claims Porque também eu sou f***ido Então não mudou muita coisa não Eu sou o papa, né? Então não tem como pedir nada a ninguém Além disso eu também sou imperador Então Coisas que não Não serão interessantes também, tá? Gente, eu vou encerrar por aqui A gente se vê no próximo episódio Então, tá? Para a gente Sacar O que é que vai dar para a gente fazer aqui Beleza? Fui O que é que vai dar pra a gente fazer aqui? É que vai dar para a gente fazer aqui? Obrigado.